Do tempo que ele foi para o Rio de Janeiro, ele nunca voltou a Garanhuns, nem para visitar os que tinham ficado, de outras famílias, mas amigos que tocavam com ele. Ainda tem um remanescente lá, que é o Benedito, que tocava a bandeira e cantava com ele. Ele não voltou, minha mãe também nunca voltou, muito menos, porque depende sempre do Moraes. O Valdomiro veio comigo, porque trabalhou comigo muito tempo, mas esse negócio é que vinha à minha mente, o seguinte, quando Gonzaga lançou esse disco, eu estava no estúdio, ele gravava e tudo mais, com acompanhamento de Orlando Silveira, regional de Canhoto, e coro, e eu, quando disse sair, eu levei. Por isso é o meu pai. Ele, imediatamente, botou na radiola e destampou no choro. Então, aí pra mim é que lá. O Valdomiro E isso é que um homem nordestino, um músico, e mesmo não músico, um migrante, tem dentro de si. Dor, saudade, doçura, e às vezes a humilhação de ter que sair de sua terra, que ele ama, que sempre espera um dia voltar e não consegue. E essa dor fez a grande música nordestina, sem sombra de dúvida. Três Partidas Conta toda, é uma espécie de, é uma espécie de, é Popé ao contrário, é um Lusíades ao contrário. Conta a tristeza do pequeno proprietário, que se transforma em nada, vira suco lá em São Paulo, na periferia. E, mas ela é uma música belíssima, monótona, sob o ponto de vista musical, riquíssima do ponto de vista sociológico e do ponto de vista poético. E pedimos, nessas gravações, para Dominguinhos gravar. Gravar com cello, só o cello, e um vocal de 21 vozes. Quando chega num determinado ponto, acho que é o décimo quarto, décimo quinto verso, fica em silêncio o estúdio. E a gente procura o técnico, eu me lembro bem, procurando o que foi que desligou. Porque, de repente, parou a sanfona. E ele, no primeiro momento, vai procurar. E todo mundo fica olhando os instrumentos, a mesa de som. E a gente começa a ouvir Soluço. E olha, e Dominguinhos está com a cabeça baixa sobre a sanfona. E a gente espera, todo mundo espera respeitosamente. Todas as pessoas que estavam no estúdio, esperam durante nove minutos, que eu contei, Dominguinhos Soluço, até que ele se recupera e pede para continuar. E quando termina a música, Dominguinhos volta, recomposto e diz, essa música me toca muito, porque nós tivemos uma triste partida. E nunca conseguimos voltar, ele e a família, nunca conseguimos voltar. Até porque alguns não poderiam voltar mais. Obrigado. Obrigado.